Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro, vou dar trabalho até de manhã E é o seguinte família, vai ser de perguntas e respostas, tipo assim família, exemplo Qual foi o primeiro personagem lançado no Free Fire? Aí vocês tem que responder, é não sei quem, fulaninho, fulaninho, beleza rapaziada? Aí respondendo, eu vou notar o nome de vocês, aí quando acabar as 12 caixinhas, eu vou adicionar vocês, beleza? E vou mandar o presente de um em um, beleza rapaziada? E quando bater um caixinha, eu vou estar presenteando um personagem aqui pra vocês, tranquilo família? Até 500 diamantes, premiação, tranquilo? Vai ser premiação stop, é só bater um caixinha que a gente faz isso, tranquilo família? Então, chame já seu parceiro aí pra jogar, pra se inscrever no meu canal, beleza? Pega o celular da sua mãe, do seu pai, se ele liberar o celular deles, né? Com certeza, pode pegar escondido, não, só se eles liberarem o celular, tranquilo? Aí vocês vão lá e se inscrevem, faz umas contas no celular de vocês aí do Youtube, tranquilo? Faz umas 5 continhas aí, se inscreva aí, pra bater os 700 inscritos, beleza família? Então é isso aí família, acabando as perguntas e respostas sobre o Free Fire, a gente vai começar o X1 dos Cria, beleza? Então é isso aí família, tamo junto, tem esses 4 tipos de caixinha aqui, beleza família? Aí depois vai ter de caixa de armas, outro dia, beleza? Caixa de armas e de personagem, tranquilo família? Raiz ser top, bater um caixa, vocês vão adorar rapaziada, raiz ser show Então é isso aí, tamo junto, cavalo! Tamo junto família, entendeu como é que funciona, né? Vai ser de perguntas e respostas Tem que ter no mínimo umas 15 a 20 pessoas assistindo a live, tranquilo? Pra gente começar as perguntas, beleza família? Então tamo junto família, se inscreve no canal aí, compartilha pra geral Compartilha pro amigo de vocês, coloca no status do WhatsApp, beleza? Então tamo junto família, valeu E até daqui a pouco, um abraço família, tchau tchau!